Começou o mês de solda e reparação, tudo o que você precisa para o seu trabalho está na Ferramentas Kennedy. São centenas de ferramentas e acessórios com preços especiais. Esmerilhadeira angular elétrica Makita, R$ 299,90. Kit máquina de solda inversora Balmer, R$ 699,90. Kit parafusadeira com chave de impacto Bosch, R$ 989,90. Compressor Pratic Air Shoes, R$ 1.099,90. Ferramentas Kennedy, apaixonados por ferramentas. Ferramentas Kennedy, apaixonados por ferramentas.